Sejam bem-vindos à Liga de Futebol de Luanda. Na verdade foi um jogo bem disputado, apesar dos erros que nós cometemos na parte defensiva, a maioria dos golos nós é que entregamos ao Petro, mas é pá, é o futebol e vamos continuar a trabalhar para ver se a gente consegue realizar o último jogo, porque não foi nada fácil, foi um campeonato muito competitivo e vamos pensar no próximo jogo para a gente encerrar o campeonato. Mas pelo menos notou-se durante a partida que apesar do Petro ser superior, deram muita boa réplica, chamou-me a atenção o facto de o Mavambo, o capital da equipa já estar sob baixo rendimento, mas mesmo assim insististe. Sim, com certeza, e ele ficou, estava havendo uma doença, estava incomodado, mas nós insistimos em jogar contra o Petro, é aquilo que eu disse, é uma competição muito competitiva, nós temos tido vários jogos, mas colocamos alguns miúdos também da equipa júnior, mas os miúdos conseguiram controlar, então vamos dar a oportunidade nesses miúdos para ver se continuar a jogar. TV Belas, juntos criamos a nossa história.